Oh, irmão de mim a terra hospitaleira, cidade amada que um dia Deus criou Esperança sorvidente de um futuro, que há de ser de luta, paz e de labor Oh, irmão de mim o teu nome é o começo, que traduz na devoção como espetor Também és a recompensa de que o sonho, o poder seja com os cantos em flor Salve, salve, terra querida, de um povo unido que não cansa de lutar Nossa Senhora que cultivaram, é a patroeira do lugar Apesar do amor